Você está comigo, você está no Ação Imediata aqui pela sua rede de clareta e televisão. Meio dia e 17 minutos, olha a hora, olha a hora e não perca a hora. Você que está almoçando, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho que você nos dá para entrar na sua casa todos os dias na hora do almoço. Vocês sabem que eu estou aqui substituindo o Antônio Carlos Ramos, titular desse programa. Até o final do mês estou com vocês e quero dizer que para mim é uma grande satisfação estar aqui dividindo esse espaço diariamente, podendo levar um pouquinho da grande capacidade dessa emissora, do jornalismo dessa emissora para você. Eu quero mostrar para vocês agora um problema muito grave que vem acontecendo em Rio Claro, que é o transporte, aliás, dos cadeirantes. Isso vem acontecendo de uma forma meio improvisada, por falta de um veículo adequado. A gente foi acompanhar a história de um dos pacientes, que tem sido, de certa forma, abre aspas, vítima dessas falhas que vêm acontecendo. Quem conta para a gente é a nossa repórter Karina Rossi. Meu bem, mas a ambulância quebrou e como é que eu faço? Eu estou com o paciente meia hora na cadeira esperando e eu estou com o exame marcado para uma hora, eu estou correndo o risco de perder o exame lá. Seu Saulo, para onde que o senhor ligou e o que foi passado para o senhor? Porque até agora a ambulância não chegou aqui até a casa do senhor. A consulta é uma hora da tarde, né? Agora já passa do meio de meia. Isso, é uma hora da tarde, passa da uma hora. Eu liguei para a Alessandra lá do meia zero, ela disse que a ambulância quebrou, como ele estava no horário de almoço, agora que ela vai providenciar uma segunda ambulância para vir me buscar. E a consulta da esposa do senhor era uma hora da tarde? É, o ultrassom para fazer é uma hora da tarde, eu corro o risco de perder esse ultrassom. E agora o senhor vai aguardar chegar essa outra ambulância que vão mandar para cá? Como é que vai ser? Eu vou aguardar agora chegar a outra ambulância para tentar fazer o exame lá ou então aguardar mais dois meses para eles reagendarem o exame. E eu vejo esse exame urgente. O senhor comentou com a gente toda essa dificuldade, agora mais essa situação nós encontramos aqui que o senhor ficou esperando a ambulância e a ambulância não chegou. Sim, sim. É difícil, é muito difícil, porque gera-se um desgaste, gera-se um desconforto para a gente, você entendeu? Você nunca pode contar, você liga para os apartamentos, eles estão no horário de almoço e ninguém supre esse horário de almoço, tanto agora quanto depois das cinco horas da tarde. O senhor informou inclusive que para transportar no carro particular é complicado devido à situação da esposa do senhor. Minha mulher não tem controle de tronco, então quando eu vou tirar minha mulher de dentro do carro, o meu esforço é maior, porque eu tenho que me ajoelhar no chão e tirar minha mulher sentada de dentro do carro. Então tanto machuca ela, tanto quanto me machuca. Então há um desconforto para ela e é um desconforto para mim também, é muito difícil. Há dois anos atrás ela nos dava o transporte, só que 70% da mobilidade ela transporta crianças à escola, dos outros 30% sobra para as pessoas irem ao médico. Então eu estive conversando com o secretário do transporte, com a vereadora Raquel Pisseri, pedi o comparecimento deles na minha casa, eles vieram para dar uma solução para o nosso problema. Então ele ligou para nós o quê? Que viriam três vans e os ônibus. Só que os ônibus é difícil uma pessoa com mobilidade reduzida se locomover até o ponto de ônibus, né? Então fica difícil para essa pessoa se tratar. Por outro lado, as vans ela não transporta pessoas com outras deficiências a não ser cadeirante, certo? E aí ele ficou de mandar três vans para nós, que iria suprir os horários de pico. Então toda vez que nós ligamos para a mobilidade, a mobilidade nos diz o seguinte, não tem vaga, não tem vaga. Você vai ter que mudar o horário do médico, você vai ter que mudar o horário da consulta. E não é todo médico que tem o horário estendido até a parte da tarde. Você entendeu? Então nós apelamos o quê? Para a ambulância. Só que por outro lado, a ambulância não tem um box para transportar, para amarrar a cadeira, para fixar a cadeira. Ela não tem segurança para transportar o cadeirante, né? Balança-se muito. Eu perdi uma cadeira de roda que estourou dentro da ambulância, né? E eu, particularmente, eu fico solto dentro da ambulância para poder segurar a minha mulher, porque ela não tem controle de tronco. Então, quer dizer, por falta de um veículo a mais, nós geramos uma certa insegurança para quem viaja de ambulância, que é o único recurso que nós temos hoje da saúde. Olha, muito triste essa situação. Eu estava acompanhando o VT com vocês, eu não tinha visto. Eu fico pensando que quem depende da coisa pública, nesse país, nessa cidade, a gente fica revoltado. A gente que consegue andar, tem mobilidade. Olha, eu fiquei triste. A situação desse marido, vendo a situação dessa senhora, é muito complicado. Olha, se compram viaturas, se compram tanta coisa, uma ambulância a mais, duas ambulâncias. Olha, tenho certeza que se o secretário de saúde estiver vendo essa matéria, que é uma pessoa que eu acho extremamente competente, uma atençãozinha especial, é uma das pessoas que eu, dentro da minha convivência, eu tenho, além de responsável, capacitado, o Dr. Marco Aurélio Mistrinão, é uma, olha, é uma pessoa, eu não tenho, eu só tenho um TC Elogios. E ele, com certeza, se alguém vê, comente com ele, se ele não estiver nos vendo, melhora essa situação, tá? Não é por causa desse caso em si, é por causa do todo. Você tem uma ideia, até o apresentador aqui fica triste quando vê uma coisa dessa. Imagina se fosse alguém da minha família, imagina se fosse um amigo, chegado meu, é complicado. Nós aproveitamos, inclusive, ontem, uma solenidade que aconteceu no Jairim Público, para perguntar ao diretor médico da Fundação de Saúde, o Dr. Geraldo Barbaza, sobre o problema enfrentado pela família do seu Saulo. Vamos ver o que ele respondeu. Nós temos a expectativa de estarmos recebendo mais cinco outros veículos, que vão estar também nos auxiliando nas nossas atividades administrativas e nas nossas atividades de transporte da equipe e também transporte de pacientes, que é o caso do veículo que vai vir para estar nos auxiliando no transporte dos cadeirantes. Então, essa é uma necessidade e a gente quer estar suplindo essa necessidade, facilitando o acesso dessas pessoas, através desse veículo, aos demais serviços de saúde do nosso município. Nós até mostramos no programa um caso referente a uma paciente cadeirante que tem dificuldade para poder realizar esse transporte por falta de vaga. Tem uma previsão para quando esse carro deve chegar? É uma van? Que carro seria? Eu não tenho de antemão a data prevista para a entrega, mas deve já estar aí nos trâmites dessa negociação e fechamento. Então, é um veículo adaptado com condições para estar abrigando os cadeirantes dentro das suas especificações e exigências para o transporte. Deixa eu fazer uma retificação aqui. O nome do médico é Dr. Geraldo Barbosa, não Barbosa. Na verdade, houve um errinho aqui na hora que eu li aqui o nome desse médico. Eu disse que aproveitamos para agavar com o Dr. Geraldo, nessa solenidade, ontem no Jardim Público. Pois bem, ontem foram entregues dois novos veículos para o setor de saúde. Esses veículos serão utilizados no programa Saúde da Família. Eu acho que vai até ajudar nessa questão. Vamos ver o VT aí, como é que foi a entrega. A entrega aconteceu no Jardim Público. São dois veículos que deverão ser utilizados para o programa Saúde da Família, que hoje conta com 12 equipes que atuam na cidade. Nós tivemos a oportunidade de estar recebendo dois veículos, duas dobrôs, que vão estar a serviço do programa de saúde da família para o transporte dos funcionários, no sentido de estar levando-os até as suas unidades, levando as suas visitas domiciliares e suprindo as demais necessidades da equipe em relação ao deslocamento. No total são 12 equipes. Como que o senhor vê a importância desses dois veículos? Como que eles vão ajudar agora? Isso, nós tínhamos uma carência, uma necessidade, nós estávamos restritos, estávamos aí com dois outros veículos e agora aumentando essa frota vai facilitar em muito essas nossas atividades diárias ali junto à comunidade. O investimento vindo do Ministério da Saúde foi de mais de 115 mil reais. Olha, na mesma oportunidade, ontem na solenidade, o próprio diretor-geral, né, foi questionado da assistência à saúde, questionado pela nossa equipe de reportagens sobre a situação no atendimento na UPA e no PA do Cervezão. Nós falamos esses dias, inclusive, sobre o tempo de espera para receber atendimento, também são quantidade de médicos para efetuar esses atendimentos, enfim. Os questionamentos foram feitos por quê? Porque nós exibimos aqui, e essa semana, inclusive, matérias frequentes de reclamações da área de saúde, enfim. E aí ele também deu explicações nesse sentido e ele foi muito solícito, tudo que a nossa repórter quis questionar, ele foi e respondeu de pronto. E é assim que eu gosto, que a autoridade tem que fazer isso, o cara responsável pode ter medo. Então, vamos ver o que ele respondeu na questão lá do PA do Cervezão, dos outros problemas da área de saúde. Deixa eu ver. É, nós sabemos que há uma demanda crescente em termos dos serviços de urgência, né. Nós temos, habitualmente, procurado suprir a necessidade de médicos dentro da previsão do quadro. Então, normalmente, nós temos uma falta de médicos do nosso quadro, mas eles estão sendo supridos por uma empresa contratada que tem dado cobertura. Então, habitualmente, nós temos o quadro completo nas unidades. Só que a exigência em relação a essa demanda é muito grande. Então, acaba havendo uma fila ali, mas nós temos os critérios pelos quais os pacientes são atendidos, que são critérios de risco. Então, aqueles pacientes que enfrentam situações de risco, eles são atendidos de forma imediata. Aqueles cujos problemas, na maioria das vezes, seriam problemas que poderiam vir a ser atendidos no ambulatório, esses podem, dentro dos próprios critérios estabelecidos pelo Ministério, serem atendidos dentro de um prazo de até quatro horas, porque não representam riscos à própria saúde. Então, isso, às vezes, tem acontecido e as pessoas, às vezes, queixam. Ah, já estou aqui há mais tempo. Mas é porque outros pacientes que têm demandas mais urgentes estão sendo atendidos dentro desses critérios e no prazo que são especificados. E esses outros têm que aguardar um pouquinho mais. Então, nós vimos cumprindo esses critérios e, na medida do possível, atendendo a população. Muito bem. Gostei do doutor Geraldo Barbosa. Acabei de falar. A autoridade tem que ser assim. Perguntou, tem que chegar junto. Olha, é isso, isso e isso. Milagre ninguém faz. A gente sabe que a saúde também não vai fazer milagre, né? Mas ele foi, obviamente, esclarecedor nas suas explicações de tudo que vem acontecendo na área da saúde. Não só em Rio Claro. Fora daqui também acontece. Nós não vamos aqui ficar tapando o solzinho com a peneira, achando que só em Rio Claro tem problema na saúde, não. Todo lugar tem, viu? Aqui em Rio Claro não pode ser diferente. Estamos tentando melhorar. Você viu? Duas ambulâncias. Estava lá o secretário de saúde, o prefeito, todo mundo entregando. Estamos tentando melhorar. Já é uma grande coisa. Vamos sair para um rapidinho, né? Intervalo, né? Você fica ligado com a gente. Estamos ao vivo pela rede Claret Televisão. Ação imediata volta já já. 12 horas e 29 minutos.